Atas aprovadas. Passemos agora ao próximo ponto da pauta, referente à deliberação sobre os processos submetidos à precessão da diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento dos processos. Obrigada, boa tarde a todos. O primeiro item da pauta é o processo número 00058-500830-2017-23. Assunto. Alteração da resolução número 355, de 17 de março de 2015. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Trato o presente processo de propósito de edição de normativo que altera a resolução número 355, que dispõe sobre os procedimentos e a citação de desconto dos fluxos de caixas marginais a serem adotados nos processos de revisão extraordinária, nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária federal. A proposta de resolução altera a resolução 355-2015 exclusivamente em relação ao procedimento de análise dos pedidos de revisão extraordinária dos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária, com vistas a atender a determinação da diretoria colegiada, realizada em 13 de dezembro de 2016, no sentido de explicitar que a análise do pedido de reequilíbrio possa ser realizada pontualmente em relação a eventos específicos. É o relatório, senhor. Diretores, alguma consideração? Nada? Por favor, diretor, voto do senhor. Durante a 26ª reunião deliberativa da diretoria, realizada em 13 de dezembro de 2016, o diretor relatou, o diretor Ricardo Fenelon, no processo 0058-0053-417-2016-85, solicitou que a área técnica proponha adequações à resolução 355, com vistas a explicar, explicitar que a análise de pedido de reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos possam ser realizadas pontualmente em relação a eventos específicos. Sendo assim, a área técnica elaborou a nota técnica nº 18-6-2017, na qual propõe ajustes com vistas a adequar os procedimentos de revisão extraordinária. Visando a racionalização das análises, foi sugerida a inserção do parágrafo 5º, no artigo 3º da resolução 355. Propõe também a área técnica a revogação dos parágrafos 1º ao 7º do artigo 2º. Esta diretoria entende ser necessário também excluir parte do texto do capítulo do artigo 2º da resolução, com o objetivo de conferir tratamento público às informações, foi proposta ainda a inclusão do parágrafo 6º ao artigo 5º da reverida resolução, no qual expressamente torna pública as informações, sendo o tratamento restrito à exceção, que deve ser fundamentalmente justificada. Resumidamente, torna-se importante destacar que as alterações propostas visam a esclarecer que os eventos que compõem um pedido de revisão extraordinária podem ser analisados e decididos de forma individual ou conjuntamente, de acordo com a motivação ou tipificação de cada um, evitando questionamento sobre o assunto, bem como racionalizar o tratamento das informações públicas e sigilosas, garantindo a publicidade e transparência dos pedidos de revisão. Posto isto, ante a manifestação da área técnica dessa agência, exalada por meio de nota técnica nº 18-6-2017, bem como em fase da sugestão constante do item 2.14 desse voto, e diante da necessidade de se ouvir à sociedade interessada pelo tema, acolho os elementos constantes dos autos e voto favoravelmente à submissão da proposta de alteração da Resolução 355, de 17 de março de 2015, conforme minuto anexo, à audiência pública, pelo período de 30 dias, com vista a dar amplo conhecimento e divulgação sobre a alteração normativa pretendida, bem como colher eventuais contribuições dos entes regulados e do público em geral. É com o meu voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Paes. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Eu também acompanho, aprovado por unanimidade.